Música Fala ai galera, beleza? Tranquilidade total, estamos aqui de volta trazendo Resident Evil Operation Reckon City Jogando as DLC Spence Ops e dessa vez estamos aqui no capítulo 5 Jogando a fase raiz de todo mal, é isso ai, vamos nessa Tá escolhendo os personagens aqui, acho que eu vou com o Shona Com ele, cara foda, vou tá trocando de mulherzinho aqui Vou colocar do cabelinho vermelho aqui, vamos colocar ela pra ir Pra fechar com o nosso grupo aqui Aqui vou tá comprando uma arma Sei lá, vamos escolher essa metralhadora aqui, beleza, pesadona Devia ter juntado né, cara, pra comprar samurai Que bosta Ah, vamos colocar essa pistola aqui mesmo Bora jogar, parar de conversa E é isso que interessa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Echo 6, Umbrella's underground facility should be nearby Search the sewers for an entrance Loud and clear, command Beleza galera, é isso ai, vamos nessa O que foi aquele som? O som está ficando mais escuro Após a gente ter salvado a Sherry, né E ajudado a Claire a fugir Cuidado, cuidado Agora tem essas aranhas aqui, ó Essas limitação do diabo aqui Droga, tô gastando muita bala Ficando-se Muito harus Co ‫ Português Quedi Droga Ele Were Quem Pos mention Quira Pilar Eu Quague Fa Nossa, essa arma suporte 400 50 balas Bicho Foda, hein Bicho, vamos acabar com todos Nossa, velho A cabeça dá um trabalho pra matar Cando nós Ainda pode ter mais um tempo A habilidade não dividi nenhuma aqui A habilidade não dividi nenhuma aqui A habilidade é de A habilidade é de A habilidade é de Acabar com o D- Eu uso praticamente o D- Aí quando eu taco em algum zumbi, eu tava matando ele, eu acho que é, não tenho tanta certeza, continua vivo ó, do lado da puta vem, que eu vou descarregar É isso aí galera, acho que pra cá não tem mais nada Entrando essa porta Vamos usar essa erva Caralho Essa arma aqui eu não troco por nada Vou ter que subir aonde nessa bosta Aqui Até que enfim, ambiente claro Pegar mais umas granadas coloridas ECHO-6 para o comandante, nós temos chegado na faculdade de Umbrella, pedindo uma nova missão Roger ECHO-6, sua missão é de recon e de retratar informações Vê se você pode localizar o centro de comandante Tá muito escuro Caralho 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 Abertura Tchau, tchau. 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 Vamos ter companhia... Soldados da Umbrella Não! Não, não é para trocar de arma não. Toma sua fila da puta. Precisando de uma erva. Sei quem que vai ter aí, que amigo Allen. Harley sempre tem uma cura. Vamos usar, vamos usar essa parada aí. Beleza. Desativamos as metralhadoras, atiradoras. E é isso aí, agora a gente pode prosseguir. Tranquilamente. Mais um cartão magnético. Vamos sair daqui, pessoal. Nossa velha, mas esses caras... são insistentes. Vai na frente, boot. Filho... Drona! Estão bem aqui... Falo... C... C... T... T... D... T... Vê se tem alguma coisa pra cá né, sempre gosto de estar conferindo, olha lá, uma munição, vida, bomba de fogo. O nome dessa porta, vixi, olha quem tá aí, Mr. X. Meu Deus, ela já teve o vírus G-Vírus todo o tempo. Bollos, nós poderíamos ter feito com encontrar isso antes. Você tem que encontrar a Sherry, mas primeiro, stop a sequência de programação antes de terminar. Nós não queremos essa tirada depois. Ah, agora você dá cura, né? O que nós vamos ter que fazer desse barato? Ah, entendi. Vixi, não, eu já tenho que ter tudo aí. Acordamos o monstro, velho. Bom trabalho, Enco-6. Que facility tem um sistema de restrição. É a única maneira que nós podemos segurar a matar o monstro. Mas o mando precisa ser enviado de três únicos terminais para ser aceitados. Find os três próximos a sua posição e ativate. Então, sai fora antes do lugar vai para você. Eita! Já é a hora, é a hora. Vixi! A santa Siri É a Nightcor5 Vixi! Avó! Não entendi o que tem que fazer, não sei que esse cara aí já tá me fazendo perder Dio na caixa de aeronave, não tem nada de jogar, não tem nada de jogar, não tem nada de jogar, não tem nada de jogar Desenvolviu o caminho e o caminho e o caminho, não tem nada de jogar Você vai querer perder o caminho e o caminho e o caminho para ele Você vai ser uma novidade O que? Vamos sair daqui, vamos lá. Nossa, eu matei até meus parceiros que estavam lá fora, com nada eles aparecem aqui dentro. Valeu, vamos sair daqui, vou dar um principal esse aqui, beleza. Vamos ter errado. Eu tenho que ter errado aqui. E aí Ah 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 Repeat. All personnel are to evacuate immediately. Repeat. All personnel are to evacuate immediately. We have to get out of here. Aranha Vermelha. Pega a puta! Puxa, é muito burro! Tchau, tchau. E é isso aí galera, tirei um C. Droga, essa parte foi muito foda né, não tinha como não tentar levar dano. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou pode estar dando um like, pode estar comentando, pode estar compartilhando, pode estar favoritando. Você que não é inscrito pode estar se inscrevendo para que não perca os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui, abraços, até mais, tchau. Tchau, tchau.